Olá pessoal, Minas Rural está no ar e hoje falando sobre a conquista da posse da terra, o sonho para muitas famílias rurais. Nós vamos rever a reportagem em Minas Novas sobre a entrega de títulos de regularização fundiária a famílias que por muito tempo esperavam por esse reconhecimento. Temos ainda uma entrevista com Márcia Campanharo, coordenadora da EMATER, para falar da retomada do cadastramento do programa de regularização fundiária aqui em Minas Gerais. Você tem consumido mais frutas durante a pandemia? Pois o consumo está em alta desde o início da emergência de saúde, o que é uma boa notícia. E na receita tem pão 10 dobras, você conhece? Então aguarda aí até o final do programa. A regularização fundiária é a forma legal de conceder o título de posse a ocupantes de terras da União e do Estado. Ela tem o objetivo de resolver antigos problemas fundiários, regularizar questões ambientais e permitir o acesso do produtor rural assentado a políticas públicas, como crédito rural, tecnologia e assistência técnica. O governo de Minas, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com a EMATER, realiza um programa de regularização fundiária que já entregou milhares de títulos a produtores rurais em diferentes regiões do Estado. Nós vamos rever agora uma reportagem gravada lá no ano passado em Minas Novas, no Vale do Chequitinhonha, quando dá a entrega de alguns desses títulos. E a gente aproveita para conhecer também um pouquinho mais da história do município. Essa cidade que se parece pacata já foi palco de muitas revoluções na arte, política, economia, educação e religiosidade. O município de Minas Novas foi denominado Arraial das Lavras Novas dos Campos de São Pedro do Fanado, descoberto e fundado pelo bandeirante paulista Sebastião Leme do Prado, que estava à procura de ouro. O povoado foi elevado à condição de vila no dia 2 de outubro de 1730, recebendo o nome de Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas da Contagem. Minas Novas chegou a pertencer ao território baiano até 1760, voltando a integrar a Capitania de Minas Gerais em 1840, quando foi elevada à categoria de município com o nome de Minas Novas. Passaria uma vida contando a história dessa gente guerreira, como Dona Joaquina e sua filha Maria Aparecida. Aqui da janela do Sobradão, considerado o primeiro arranha-céu de quatro andares do Brasil, dá para se tomar nota da arquitetura da cidade, que segundo Domingos, o historiador da cidade, foi bastante influenciada por mineradores árabes. Foi construído no início do século XIX, tem alguns documentos que falam que começou em 1810 e que terminou até 1821. Isso foi uma história bonita, porque Minas Novas, o município era muito grande, era o maior município de Minas Gerais, e tinha muita riqueza, muito ouro, e mesmo muita produção agrícola, e surgiu a ideia de transformar essa região aqui em um Estado independente. Então, levaram para o governo, fez um projeto de dividir o Estado de Minas em dois, e aqui seria o Estado de Minas Novas, sendo a sede aqui em Minas Novas. Então, um senhor muito rico, teve a ideia de construir, também tinha o sonho dele que se tornasse Estado, teve a ideia de construir uma sede do governo. Porém, esse projeto foi vetado na época do Dom Pedro II, morreu a ideia, ele abandonou tudo em Minas Novas, foi embora, deixando o prédio aqui. Fizemos um tour pelo Casarão, que já funcionou até como escola, e por último, abrigou o Centro Cultural, que hoje foi transferido para a Casa de Cultura, onde se pode encontrar todo o trabalho do artesanato em barro, cerâmica, tapetes e afins dos artesãos do vale. Subimos lances de escadas, e nos impressionamos em saber que até hoje, as vigas de madeira que sustentam os pilares do sobrado resistem ao tempo. Vindo a Minas Novas, ainda poderá ver onde o inconfidente Domingos de Abreu Vieira mantinha residência, e conta-se que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, teria se hospedado na casa, e ali mantinha um ponto estratégico para se organizarem para a luta pela inconfidência mineira. Outro ponto forte é a existência das igrejas na cidade. Algumas já não existem mais por não resistirem ao tempo, mas ainda se pode ver a igreja de São José e a linda igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída pela Irmandade dos Pretos, onde se observa a presença dos estilos barroco, gótico e neoclássico. O Vale do Jequitinhonha é conhecido por exportar belezas no artesanato, em cerâmica e em barro, como esse que você está vendo aqui, e em couro também. Pois é, mas o que a gente está comemorando hoje aqui no Alto Jequitinhonha é a regularização fundiária de 267 propriedades, mesmo com a escassez de chuva nessa região. Os produtores estão comemorando esse feito, porque vão garantir para as próximas gerações a posse do título da terra. Ter um pedaço de terra para plantar e colher seus frutos é o sonho de todo agricultor. Mais ainda, é ter o direito desse pedaço de chão registrado, reconhecido como seu. E esses produtores sabem que a lua é testemunha de que valeu a pena lutar pelo direito à terra. Dona Sebastiana ficou viúva aos 43 anos de idade e criou sete filhos com muito esforço nessa terra, que dividia com outros familiares. Em certa feita, esse córrego encheu tanto que endou a casa e tiveram que construir essa casinha aqui no Alto para se abrigarem, onde hoje seus filhos plantam horta. O tempo se passou e a família pôde adquirir uma propriedade onde um dos filhos toca a plantação. E sabe qual era o sonho dessa guerreira? Você deixa a sua família arranchar, é muito bom. Você deixa a sua família assim, a Deus dará, sabe onde é que está sentado, né? Aí está arranchada e arranchada e vai ficar até quando Deus quiser, né? Um dos benefícios dessa regularização é a garantia jurídica por meio do direito à propriedade para futuras gerações. O que evita o êxodo rural. Os filhos de seu Cleus e dona Rita bem que tentam levá-los para São Paulo, onde moram. Mas ele que já rodou esse Brasil trabalhando, diz uma coisa. A gente pretende ficar aqui mesmo, daqui, só sair daqui no caixão para fora. Em sua propriedade, vive há mais de 40 anos e cria porcos, 33 cabeças de gado. Contudo, quem ordem as vacas é dona Rita. Contei seu segredo, viu, seu Cleus? Já está tendo fofoca. Em comum com os outros produtores que receberam os títulos da terra, são sonhos em prosperar na criação de porcos, galinhas, gado, ter uma horta farta. A maior dificuldade da gente aqui é falta de terra molhada, por exemplo, chuva. Porque, como vocês veem aqui, o terreno é bastante morrado, mas a gente não tem condição de ter feito curvas de nível aqui no passado. Fazer bastante curva de nível para armazenar água, fazer bastante represas. Que essas represas que a gente tem, eu mesmo tenho algumas aqui, mas é feito com recurso próprio. Com esse título que eu vou pegar, né, aí eu vou pensar e vou procurar, para mim, de repente, leve ele do banco, avaliar e tal, para me pegar um empréstimo. A entrega dos títulos de regularização fundiária é parte de um pacote de políticas públicas do governo de Minas Gerais, com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em favor do desenvolvimento rural. É o momento que o agricultor vai ser inserido em políticas públicas que, até então, ele estava excluído. Como, por exemplo, crédito rural, habitação rural, acesso a outras políticas públicas de comercialização da sua produção. Porque não adianta ele ficar 40 anos, 50 anos, sendo parceiro, se ele não é o dono da terra. Esses títulos são referentes a propriedades nos municípios de Chapada do Norte, Minas Novas e Turmalina. Ao todo, cerca de 1.200 pessoas serão beneficiadas com essa entrega. A dona Sebastiana, que a gente viu aí na reportagem, infelizmente faleceu pouco depois dessa gravação, mas ela teve tempo ainda de receber aí o título da sua terra e partiu com o coração acalentado, porque como ela mesmo falou aí, de forma tão querida, deixou a família ranchada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco tem a entrevista com a Márcia Campanharo, que é coordenadora da EMATER, vai falar sobre regularização fundiária, tirar algumas dúvidas e explicar sobre o cadastramento de famílias, já que ele tinha sido paralisado em função da pandemia. No minutinho. A regularização fundiária é a forma legal de se reconhecer. a posse de quem ocupa uma terra da União e dos Estados. E é mais do que isso. É a forma de garantir paz no campo. O acesso a políticas públicas, para os agricultores, enfim, é uma ação do governo fundamental. E por isso a gente está abordando esse tema aqui no Minas Rural e hoje numa conversa com Márcia Campanharo, que é coordenadora técnica da EMATER. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Aline. Obrigada pela sua presença. E antes de tudo, antes da gente entrar nos pormenores do programa de regularização fundiária, eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente. A gente está falando de regularização fundiária de terras devolutas, que são terras sem registro. Queria que você explicasse um pouquinho a situação desse programa que está sendo desenvolvido aqui em Minas Gerais. Pois é, o programa é do governo do Estado de Minas Gerais. Então, ele vai regularizar as terras devolutas, que são terras públicas que pertencem ao Estado de Minas Gerais. O nome do programa é Programa Estadual de Regularização Fundial de Terras Devolutas Rurais. Então, terras devolutas são áreas que, mesmo que elas se encontrem sob o uso de algum particular, mas que esse particular não detém a posse nem o registro dela. Se a gente for procurar no histórico de toda a documentação de registro de terras no país, a gente não vai encontrar essas terras. Portanto, elas serão destacadas como terras públicas pertencentes ao governo do Estado. No caso, das terras que estão no domínio do Estado, dentro do Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas, de acordo com uma legislação própria, ele vai regularizar essa terra que está na posse de pessoas que fazem o uso social da terra. O que significa? De fato, produzir nela, viver nela ou morar nela. Ou seja, o beneficiário dessa ação do Estado de regularização dessas terras é quem, de fato, faz o uso social dessa terra. Ou seja, quem vive ali, pode comprovar isso. Exatamente. E para efeito de cadastramento no programa, ele deve procurar os municípios, onde a Emater atua e onde o programa está acontecendo, e apresentar toda uma documentação comprobatória. Há documentos que são de caráter pessoal, do casal que detém aquela posse, e tem que também comprovar a posse na área, no imóvel, naquele imóvel específico. E aí também ele tem que levar para efeito de cadastramento esses comprovantes de posse do imóvel. Agora, essa concessão, ela é feita de forma gratuita, ou essa pessoa que está requerendo, eventualmente, tem que pagar algum valor? Basicamente, é aquele agricultor que está numa área de até 50 hectares, que more nessa área, que tenha apenas essa posse de terra, não detenha outro imóvel registrado em seu nome, seja rural ou urbano, e que produza naquela terra e tire dela, basicamente, o seu sustento. Para essa pessoa, a concessão da terra vai ser completamente gratuita. Para as demais, que não se enquadram em todos esses seis critérios que eu falei, vai ter algum custo, que é uma porcentagem pequena do preço de terras que o INCRA estipula, preço de terras médios, para cada um dos municípios. Eu queria que você explicasse para a gente em que pé está o programa de regularização fundiária que é executado pelo governo de Minas. Exatamente. Para onde a gente já estava fazendo cadastro, a gente está numa fase de retomada do cadastramento. E já tem alguns municípios, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo, que o cadastramento já está sendo retomado, num formato diferente. Nós não vamos fazer aqueles grandes mutirões, com filas, com várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. Então, nessa semana, até o dia 9 de outubro, estaremos fazendo cadastramento nesses municípios. Agora, quem quiser buscar mais informações, a gente está deixando aqui no vídeo, vocês estão vendo passar o nome dos municípios, onde está ocorrendo o cadastramento, mas quem quiser buscar mais informações, mais detalhes, onde buscar? Pois é. Os escritórios da EMATER desses municípios já foram todos capacitados e têm informação. Na página da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a executora do programa, também tem informações adicionais sobre o programa. Márcia, muito obrigada pela sua entrevista. Bom, em época de pandemia, nada melhor do que cuidar da saúde, né? E no quesito alimentação, o brasileiro ganhou alguns pontos nos últimos tempos. De acordo com a análise de estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, batizado de estudo Nutrinet, nos últimos cinco meses, os brasileiros passaram a consumir mais alimentos saudáveis, como frutas, hortaliças e feijão. De acordo com a pesquisa, o consumo desses alimentos aumentou de 40,2% para 44,6%. De acordo com o Coordenador Técnico de Fruticultura da EMATER, Denis Sanab, alguns fatores explicam esse fenômeno. Primeiro seria que as pessoas ficaram mais tempo em casa, cuidando melhor da alimentação. Outro fator é que, embora o Brasil seja o terceiro maior produtor de frutas do mundo, as exportações representam apenas de 2% a 3%, o que se manteve nesse período, garantindo o abastecimento do mercado interno, sem elevações expressivas de preço. Ainda de acordo com o Coordenador, as frutas mais consumidas são banana e laranja. E ele lembra também que o consumo per capita de frutas no Brasil vem crescendo nos últimos anos, embora nós, brasileiros, ainda nos alimentemos com menos frutas do que os europeus, por exemplo, e abaixo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. O consumo per capita de frutas no Brasil, no mundo, vem crescendo. O consumo per capita, hoje, vocês têm uma ideia, o Brasil consome 33 quilos por pessoa a ano, falando de forma geral. A Itália consome 114 quilos por pessoa a ano. A Organização Mundial de Saúde indica que deve haver um consumo próximo de 100 quilos por pessoa a ano. Nós temos muito o que avançar, né? Algumas considerações que a gente pode incrementar, falar aqui agora sobre a questão da fruta, né? A fruta, ela tem um alto poder de agregação de valor. Nós podemos fazer polpa, doce, compotas, frutas desidratadas, sucos, picolés. Então, tem uma série de coisas que a gente pode agregar valor para o consumo da fruta, né? Uma forma de consumir a fruta. A Organização Mundial prevê um dia especial, uma campanha de incentivo, que é o Dia da Alimentação, que é 16 de outubro. E, nesse dia, prevê que é uma campanha forte para aumentar o consumo. E, se a gente for ver o gráfico que esse Dia Mundial mostra, o HF, hortifruti, né? Ocupa 45% desse gráfico. Uma outra coisa que compensa a gente falar é campanhas de incentivo. São Paulo, por exemplo, está fazendo uma campanha forte. São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo. E nós conseguimos pouco suco de laranja. Então, está fazendo uma campanha para que grande parte desse volume produzido fique no Brasil e seja consumido pelos brasileiros, né? A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí não, porque no próximo bloco eu tenho uma dica para você que quer saber um pouco mais sobre seguro agrícola e crédito rural, além daquela receita de pão 10 dobras. É num minutinho. Você que é produtor, técnico, agrícola, gestor, tem alguma dúvida sobre crédito rural e seguro agrícola? Então, anota aí essa dica na agenda. Começa na semana que vem a rodada Agrominas, uma série de seminários abordando esses temas. A iniciativa conjunta da Secretaria de Agricultura e da EMATER vai ser em eventos virtuais no canal do YouTube da CEAPA. O primeiro seminário vai ser no dia 24 de setembro, a partir das 3 da tarde, com foco nas regiões Sul, Triângulo e Noroeste de Minas. A programação é toda gratuita. O superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria, Carlos Bovo, conta um pouco mais. Esse evento tem como objetivo fazer uma discussão aprofundada sobre a política de crédito e seguro no Estado e nas regiões do Estado de Minas Gerais. E o impacto dessa política nesses municípios e sobre os produtores rurais que utilizam da política. O evento consiste em três seminários macro-regionais e um seminário estadual. Os seminários macro-regionais, você traz essa discussão com recorte da macro-região, fazendo uma discussão com parceiros locais e com os técnicos da EMATER. Além disso, os agentes financeiros participam dessa discussão. Ela é seguida de duas apresentações e um debate no final, fazendo uma discussão aprofundada sobre isso. A preocupação nossa é realmente fazer uma reflexão aprofundada sobre essa política e repensar estratégias e ações para o desenvolvimento dessa política, potencializando o crédito rural e o seguro alicerçado na questão da assistência técnica. Então é um seguro assistido, um crédito assistido, o que traz benefícios para os produtores de todo o Estado de Minas Gerais. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje você vai aprender a fazer um pão de 10 dobras. Conhece? Não? Então acompanha aí o passo a passo. Então, numa tigela, nós vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos colocar 10 gramas de sal. Vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco. Ou nós vamos colocar um tabletinho de 15 gramas de fermento biológico fresco. Vamos colocar 10 gramas de açúcar. Agora a gente mexe isso daqui. Colocar 350 ml de água morna. Agora a gente vai amassar com as mãos. Não precisa ficar sovando muito tempo. Esse pão é um pão que vai ficar bem mole a massa, tá? Não é necessário acrescentar mais farinha. A massa dele é de alta hidratação. Pessoal, eu sovei então a massa por 5 minutinhos. Untei a bancada aqui. As dobras, aqui a gente vai fazer a primeira. É o seguinte, a massa tá assim, ela tá bem mole, bem pegajosa. Ela só não está pegando na mão, porque a minha mão tá um pouco untada. Bem pouco. Então a gente vai fazendo assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você estica um pouco, ó. Oito, nove, dez. Vocês estão vendo? Agora eu tiro daqui e deixo descansando um pouco no mesmo bol que a gente amassou o pão, tá bom? Vamos deixar descansando aqui por dez minutinhos. Última dobra, então, do nosso pão. Olha só, como eu disse pra vocês, a massa tá bem hidratada e ainda pega um pouquinho, ó. A gente estica ele. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Polvilhar farinha de trigo. Assim. E vamos deixar essa massa, ó, o lado liso pra baixo, o lado aqui da costura pra cima. Assim. A gente salpica também um pouquinho de farinha de trigo. Agora a gente deixa essa massa descansar aí em torno de uns vinte a trinta minutos. A fermentação dela tá boa, ela tá crescendo bem. Agora aqui, como a costura ficou pra cima, a gente tira o nosso pão assim. Tá vendo? Como tem excesso de farinha, com cuidado. A gente tira um pouco desse excesso e coloca o nosso pão aqui. Feito isso, a gente vai fazer os cortes, tá? Eu tô usando uma gilete nova. Eu acho que a gilete é bem afiada pra gente fazer isso. Com uma faca, talvez, a gente dá aqui uns piqueszinhos, não fica tão legal. E agora eu vou levar o meu pão ao forno, forno pré-aquecido. Meu forno está a duzentos graus, em torno de vinte minutos, tampado. Depois de vinte minutos, a gente destampa, deixa em torno de cinco a dez minutos, depende da potência do seu forno, pra esse pão dourar. Tampado, ele vai crescer um pouco mais, vai cozinhar. Depois a gente destampa, ele vai dourar e criar casca. Então, daqui a pouco eu já volto com o nosso pão já assado, ok? E agora a gente vai cortar esse pão. Olha como que ele ficou. Como eu disse pra vocês, vinte minutos tampado, e mais o tempo que ele fica dourado. Se você quiser mais dourado, deixa mais tempo. Ou quiser mais branquinho, deixa menos tempo. Agora vamos provar. Vamos ver como ficou ainda quente. Melhor hora do vídeo. O cheirinho de pão fresco tá maravilhoso, gente. Vamos ver assim, sem manteiga, sem nada. Olha. Minas Gerais tá acabando. A gente se encontra a semana inteirinha lá no site, tá? www.emater.mg.gov.br E nas redes sociais da Emater também. Não esquece do nosso canal do YouTube. Procura a gente lá na plataforma, se inscreve no canal e dá um oi pra gente saber o que você tá achando. Tchau, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.